Olá, olá, olá! Estamos aqui com essa noiva linda, Roberta. Uma pergunta, Roberta, o que que passa agora na sua mente, no seu coração? Ai, é muita emoção. Meu coração tá na boca, tá explodindo. Tô doida pra começar logo, pra todo sonho, né? Começar a realizar. Eu tô tremendo. Roberta, o que que você fala agora pra aquela mulher que diz, ai, meu sonho é casar, é fazer uma festa, casar no campo. Vale a pena? Vale, vale a pena. É a coisa mais linda do mundo, é coisa de novela. Recado pro noivo agora. Meu amor, eu não vejo a hora de te ver, de te encontrar, de a gente, é... Ai, eu vou chorar. Maquiagem é a prova d'água? É, a prova d'água. Então, pô, manda bem. De a gente realizar o nosso sonho e juntos nós começamos essa nova caminhada, nossa vida, o nosso pra sempre. Eu te amo, eu te amo muito. Olha só, Roberta, nós, Machado Buffet, desejamos, assim, que Deus esteja presente a todo momento, no casamento, na vida a dois, que ele seja construído na rocha, que vocês sejam muito felizes, tá bom? Curta cada segundo que passa rápido. Um beijo e felicidade. Fala pro pessoal, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tchau.